Ô família, se você gosta de tomar banho na praia Deixa o like e se inscreva no canal Pra ajudar a gente a bater um milhão de inscritos Seu castelo é muito feio Melhor do que o seu mal feito Derrubo essa porcaria pra tu aprender Te empurro pra longe, covarde Você tá com inveja, pois minha barba é boa Sua parecia até que teve ataque Essa boneca velha vou jogar no mar Agora tu vai ver o bicho pegar Pare com isso, por favor Amigas não brigam por nada Vocês estão de castigo Não vai ganhar presente, saiba Peço desculpas a você Eu também tava errada Quem achou essa paródia muito divertida Deixa o like e eu vou responder Todo mundo que comentar Hashtag a pequena sereia Tchau 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 Tchau